Irmão, querido, você está preparado para me contar os teus problemas? Eu quero ajudar você, não importa o que você tem! E agora vamos ouvir o primeiro irmão com problema. Onde é que fala aqui, irmão? Irmão, eu tenho problema de rindinite, tendilite, esquizofrenia, eu tenho problema de coração, eu tenho problema de pulmão, eu tenho problema de barriga, cálice, eu não tenho cálice nas pernas, eu piso direito, eu estou com esse problema, irmão, eu tenho problema de perna no pé, eu tenho problema no zóio, eu estou com problema no nariz também, eu estou com uns problemas... lá no negócio, embaixo também não funciona, eu tenho problema de hemorróida, eu tenho problema de meus cabelos caíram tudo, eu não sei o que eu faço, irmão, o que o irmão fala para mim, qual é que é a solução para mim, irmão, meus problemas, ai, esqueci, eu tenho um problema no ouvido, eu não escuto direito! Deu um AVC também, esse lado aqui, vai nem a pau, o que que eu faço, irmão? Eu já sei o que o irmão faz, o irmão compra um plano funerário, irmão, tem que comprar um plano funerário aqui no RAISE, porque a coisa está perambulando para você, irmão, nosso plano, ele abrange tudo, ele abrange a família, ele abrange até os seus cachorrinhos, irmão, 98 reais por mês, o irmão tem seus problemas resolvidos, compra um plano funerário do RAISE, vamos ao próximo, irmão, ao próximo problema! Ó, irmão, eu bebi muito, bebi em pera, eu fumei maconha, muita maconha, e agora, irmão, eu consigo nem acender o fóssil mais, você é muito craco, e agora, irmão, eu consigo cocair, eu vou fazer meu fóssil mais, irmão, eu vou fazer meu fóssil mais, irmão, eu vou fazer meu fóssil mais, o que que eu faço na minha vida? Irmão, você precisa comprar o plano funerário do RAISE, que você não vai sofrer nunca mais! O plano funerário do RAISE resolve a solução dos seus problemas! E se inscrevam aí no canal do irmão Amaral, tá doido? E compre o plano funerário do RAISE! Puta merda, esse povo também tá sofrendo pra caramba, mano! Tem que comprar o plano, e aí já morre logo! É, pô, lucro nosso aqui na igreja do RAISE! É dinheiro no meu bolso! Cumpre o plano funerário do RAISE, irmão! Não gravou aquelas palavras que eu falei, não, né? É porque senão o povo vai desconfiar do plano!